São os missionários que não encontraram lugar pra dormir Choram pelas madrugadas por amor, as almas não podem partir São culminados aos poucos, chamados de louco por causa da cruz Mas nem a fome ou a dor matará este amor que eles têm por Jesus Quantos são os que querem um pão pra matar sua fome Preocupados em falar do pão para a alma do homem Quantos são os que de hoje em dia não vão esquecer Dos irmãos que estão feridos nos campos assim a sofrer Quantos são os que vão ajudar o evangelho sem ir Pera fé de uma forma ou de outra vão contribuir Quantos são os que precisam de roupas que se vão para trabalhar Quantos que gemem de frio se derrubar dor para agasalhar Quantos de nós esquecemos e cegos não vemos quem sofre com isso Temos em casa e às vezes até o que serve jogamos no lixo Quantos são os que agora não vão esquecer dos irmãos E pra obra de Deus finalmente vão abrir as mãos Quantos são os que agora não vão esquecer dos irmãos E aí Tchau.